As especulações em torno de um nome para compor a chapa majoritária ao lado do governador Wilson Lima se intensificaram após ele ter recebido de forma oficial o apoio do prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, para sua recondução ao cargo nas eleições de outubro. Ao Real Time 1, o governador destacou que essa decisão será tomada mais para frente. Essa é uma questão que vai ser definida lá na frente, ainda é muito cedo para isso. Fique tranquila, no momento certo a gente vai tomar essas decisões. Há pouco mais de uma semana, o Real Time 1 apurou que o nome de Marcos Rota tem ganhado força nos corredores da sede do governo e estaria sendo apontado por interlocutores como o preferido de Wilson Lima ao posto de vice. Isto porque não haveria um consenso para o nome de Sabarreis ao cargo. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube. É o portal Real Time 1. Gostou do vídeo? E aí